Olá, professor! A lição é uma atividade individual que funciona como uma coleção de páginas, onde você determina a ordem que será apresentada aos alunos. E isso vai depender dos objetivos que você pretende atingir no processo de aprendizagem de sua disciplina. Ao criar uma página, podemos associar questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, respostas breves, associação numérica, dissertação ou páginas de conteúdos. Funciona assim. Você pode especificar um pequeno terço de orientações gerais sobre um determinado assunto, seguido de uma leitura e de questões de fixação sobre o conteúdo. Caso o aluno obtenha aproveitamento desejado, ele pode avançar na lição e passar para a próxima leitura. Caso o aproveitamento seja insuficiente, você pode direcionar a navegação do aluno para outra leitura com a explicação detalhada dos erros cometidos ou, simplesmente, direcionando-o a refazer a leitura. Assim, podemos perceber que o projeto da lição exige que você, ao criar, planeje com cuidado o fluxo de navegação do aluno, direcionando-o para as páginas específicas. Bom, agora que você já sabe como funciona esta atividade do Moodle, vamos aprender como criar e configurar uma lição? Moodle, vamos aprender como criar e configurar uma lição.